Salve galera, sejam muito bem vindos a nova série de 7 Days to Die aqui no canal O Abel Joga, série então 7 Days abaixo de zero galera Como eu falei agora nós teremos um objetivo na nossa série E o objetivo desta vez vai ser construir aí uma pequena cidade, na verdade um bunker Um grande esconderijo para nós e mais alguns jogadores na neve gente Coincidentemente eu já saí no bioma da neve Eu não selecionei galera, olha só, eu já saí aqui, mas eu vou sair correndo aqui de início Porque você sabe que iniciar na neve é complicado sem as roupas decentes Então galera, vai deixando aquele like, vai compartilhando o vídeo E sejam muito bem vindos novamente a série de sobrevivência Que sobrevivendo ao extremo com o Abelão galera Estamos então com a série de Ark, com a série de 7 Days e com a série de Dark and Light no canal Deixa eu recolhendo algumas coisas básicas aí que precisa Ali temos o deserto, o deserto e a neve próximos, isso é muito interessante Isso é bom demais Boa, saí no lugar perfeito gente Vocês podem ver que meu mapa está todo fechado Que eu não abri nada, realmente eu saí aqui agora Estou fazendo aí, usando a versão em português, tá? E também estou usando o nosso HUD diferente Vou deixar na descrição para quem quer baixar e ter dessa maneira Também vou deixar o comando ali para passar para graus Não Fahrenheit, né? O padrão aqui brasileiro que eu esqueci Celsius Para deixar em Celsius o teu jogo Caraca gente, vamos lootear Então galera, são três séries que iniciaram do zero essa semana Comecemos mais cedo com a série de Ark, sobrevivente Devolved, vai lá e confere o vídeo E agora estamos indo para a série de Seven Days to Die Amanhã meio dia nós teremos a série de Dark and Light e a noite o Ark Assim nós vamos revezando o nosso conteúdo Bom, saí no lugar perfeito Saí no lugar com deserto E também muito próximo aqui do Bioma de Neve Que é onde a gente vai construir o nosso forte Que é o objetivo dessa temporada Quero agradecer imensamente o apoio de todos E espero que se divirtam juntamente conosco nessa nova aventura Eu estou jogando os primeiros episódios sozinhos Como é mais padrãozinho E depois eu vou ter convidados especiais Vou ter também convidados que jogam nos servidores E se você quer participar também da série Sendo meu padrinho Você pode participar da série quando houver as gravações Só me avisar Que já faz parte do nosso clube, digamos assim Que você vai poder jogar conosco Comigo É um servidor offline, tá gente? Nesse aqui não está sendo gravado em Alexandria Já para avisar vocês Coletar pedra pequena, madeira Porque lá está com o Valmod, gente E o intuito dessa série é ser bem mesmo vanilão Bem clássico, não ter tanta coisa para a gente Para enrolar, né? Vamos lá, vamos fazer o nosso então machado Agora sim Uma lâmina de machete Machete Temos bastante coisa Temos o que aprender tudo do zero Mas esse foi o intuito mesmo De começar essa série Que era começar tudo do zero Para renovar o canal Espero que vocês gostem Que vocês curtem 7 Days Vamos ter então aí vários EPs durante a semana Sai um EP Assim gente Sai vídeo no canal ao meio dia E vídeo no canal Às 18 horas Então vai revezar São dois vídeos por dia Então nós temos três jogos Um dia talvez vai ficar sem 7 Days E o outro sem outro jogo Mas teremos aí vídeos em sequência Todo dia tem dois vídeos aí no canal Fica de olho então para não perder nada Caraca, saindo um Bioma Master O que eu preciso agora? Criar sapatos de fibra Hum O clássico, né? Quantas vezes você já viu esse início Mas vamos lá Vamos fazer isso aí de novo Vamos lá Calça Criar 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 Tem que esperar um ali Criar para botar E criar Bom, então a gente tem que cuidar muito com o calor Vamos esperar para colocar Vamos pegar aqui um pouco de Olha lá, tem um zomba lá embaixo Já estou vendo Aqui a nossa pervivência é contra zumbi Lá no arco é contra dinossauro E no dark and light é contra criaturas mágicas Vamos então equipar o nosso personagem já Equipar é ótimo, né gente? Aí Beleza Mais um objetivo Completado Aqui a próxima coisa Acho que é os frames 4 de 8 E aqui já tem o nosso Bioma Que a gente vai ficar muito da hora A gente vai ter que ter o nosso Biominha Vamos fazer um porrete então Vamos coletar essa madeira aqui Isso aqui para a gente comer Que é extremamente ótimo No início do jogo A série vai ser hardcore Gente, eu vou tentar não morrer, tá? Mas a série não vai acabar se eu morrer Eu vou tentar levar ao máximo Na estratégia de ser um jogo de sobrevivência Mas se morrer é tranquilo, gente Não é o objetivo dessa série Realmente o objetivo dessa série é a construção Da nossa pequena cidadezinha, bunker Como vocês queiram chamar Vou criar um arco já Já estamos em arco aí A gente é bom demais No gelo Vai ser uma coisa diferenciada Cada série eu vou criar um objetivo E a gente vai tentando completar eles Criar flecha Agora eu não gosto de criar flecha Deixa eu guardar esses itens aqui Que eu não vou levar igual Vamos fazer as flechas Quantos nós temos? Duas? Por que duas? Ah, está faltando madeira, gente Mas está completado o objetivo Que não precisava muito Aqui a gente tem uma árvore Ah, já quebrou aqui o meu Vamos fazer outro Machado Estou só por aprender uns pontinhos O que está faltando? Está faltando madeira mesmo Vou pegar esses daqui Tem que sair muita madeira Disso aqui, gente Coletar madeira Para fazer as estruturas Agora é o momento De correr lá para as árvores Aqui no desertinho Essa mistura de bioma Lá tem um gigante das neves Já que não é um bicho legal Dezoito Para fazer três frames Frame de madeira Estrutura de madeira Nove não Preciso fazer só três Ah, tá É para melhorar eles Vamos fazer aqui Cinco, seis Vamos deixar os rumbis passando Sobrevivência ao extremo Com abelão Galera, muito importante Esses próximos 30 dias É o apoio de vocês aí no canal Então deixa aquele like Compartilha o canal Chama os amigos Deixa teu recadinho O que está achando A série Está curtindo Estão está curtindo É muito importante realmente Esse feedback de vocês Nos próximos dias Deixa eu puxar aqui o bloco Agora são exatamente nove e meia da manhã Vamos deixar aqui pertinho Ixi Não dá para tentar aquele bicho de início Que vai ser Acho que ele me viu Mais um objetivo completo Socorro gente Socorro A minha está vazio Pode fazer uma fogueirinha agora Vamos coletar tudo o que a gente está achando aí Que beleza Fizemos a fogueira Acho que agora já era Vamos carregar esse arco Acho que ele não me viu Aí ganhei Pronto Objetivos iniciais completos Vamos matar aquele zumba lá agora Acho que ele me viu Ele me viu A caçada Levanta abelão Sai na cara Sai sujo Sai zumba Não vem me ca... Isso aqui vai ser ruim de matar Gente Nesse sim Já vem um desses aqui Opa Vem se bate Você bate nos espinhos aqui É louco Opa Vem, 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 vem Caraca Ih, tem urubu vindo lá também Urubu não gosta Boa, boa, boa Gente E agora? E agora? Sai daqui Sai daqui Opa Se acha que eu tenho 7 7 flechas E urubu vem vindo também Sai daqui Urubu Ixi, tchau Os bichos estão Só no pescocinho Só no peitoral Vem, 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 vem Caraca É muito forte esse bicho Para o início de jogo Acabou minhas flechas Deixa eu puxar o porrete Já para cá Deixa eu ter que acabar Isso sendo um porrete Aí, ó Morreu? Não Última flecha, gente Bom, mas agora Só temos mais porrete Agora vamos aqui Comprar algumas perícias Ferreiros de armas Não De ferramentas Acho que é a mais importante No início A gente já consegue Fazer um machado melhor Para coletar mais coisas A gente já dá um scrap Nesses daqui Essa série vai ser bacana Para quem quiser aprender A jogar também Novamente estaríamos começando Tudo desde o início Mas o intuito agora Não destruiu o mapa Como na série Hardcore Eu acabei destruindo o mapa Porque mudou totalmente O sistema de save do game E a gente não pôde usar Aquele mesmo mapa Mas a ideia é manter Esse mapa aqui Para as próximas temporadas também Vamos coletar madeira Sempre cuidando Se não tem zomba perto Acho que não A gente pode cavar aqui Eu quero achar uma Na verdade Uma montanha Que eu possa conseguir Para dentro dela Acho que sim Vai ser o ideal Para ficar mais simples também Vamos coletar bastante disso Ah, que desertão A desertão é muito da hora Tem muita coisa Que a gente precisa Principalmente início de jogo Eu não percebi Um Umas pequenas quedinhas De frames Que ainda Mapa novo Eu não tinha carregado ele ainda Flechas, flechas Fabelão Boa 14 flechas Aqui mais flechas Pelo jeito Um ovinho Tá bom Coletar aquelas Pedras O início é sempre tenso Para a gente ter mais um bioma Ali adiante Tem uma casinha lá Que eu estou vendo Ah, eu tenho que ir no trader Vamos ver onde é o trader Aqui perto Hum Trader Cadê você? Aqui Eu acho que é aquilo lá Que a gente está vendo Não Não E é lá mesmo A gente pode ver Tem lá para a neve Eu não vou querer chegar Em trader na neve Nunca dá certo A gente acaba morrendo Antes de chegar lá Por causa da hipotermia E olha aí Quem está aí E aí Meguinho Lembrando que está tudo No nível máximo Tá gente Não está no nível Easy Nem coisa desse tipo Os indígenas estão no nível Mais difícil Uma quantidade grande Ali tem mais um Mais um zumba Mais flechas Então Isto Mais 17 flechas Ajuda bastante Com certeza Coletar madeirinha E vamos ter que achar Uma cidadezinha Para a gente se moquear Que horas que são 11h42 Está bem barato Vamos mudar na porre Vamos mudar na porre Tá Vamos mudar na porre Tá Opa Quase me acertou Caraca cansaço Caraca gente O bicho fica imortal É Idiota Sai daqui Zumbi Sai daqui Bom Caiu Já era Peladinha Gente Está peladinha O que é isso Não bloqueia Youtube Não bloqueia Opa Sem cabeça Stripper Já ganhamos Alguns reais Isso aqui Certamente Vai faltar Não gosto De barulho Parece que é de noite Já Mas não é Como é que está Nossa estamina Ah estou sem estamina Vamos recuperar Nossa estamina Vamos deixar Essas frutinhas Aqui Vamos comer Algumas Óbvio Para não ficar Olha aí Quem vê Temos que achar Um lave Aqui por perto Vamos largar Para lá Quero ver O que tem Para aquele lado E aí Beleza Ah esse é Forte demais Quase me acertou Boa Boa Caiu Já era Matando fácil Até Mais flecha Mais sete Vamos recolher Isso aqui Recolher Lichinho Scraps Scraps Mais 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 Ah esse aqui A gente vai precisar Também Eu vou fazer uma Pazinha 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 Que está faltando Pedra Provavelmente Aham Claro né A gente construindo Esse monte De flecha As pedras Somem Bom Isso aqui vai ter Muito pelo caminho Vamos seguindo Para lá Vamos desbravando Esse mapa Vamos explorando Eu quero que vocês Acompanhem Juntamente comigo Essa evolução Nós já temos Aqui um bioma Nevado próximo Onde a gente vai poder Construir nossa base Falta só Achar o lugar Mas até chegar Nesse momento A gente vai ter que Evoluir muito No jogo Vou pegar Algumas pedras Aqui Fazer uma pazinha Preciso achar animais Também Depois O zumbi Nem me viu Está bem de boa Ali Bem-vindo ele Lera Nós temos Três biomas Perfeitos Aqui Eu fiz alguma coisa Sem querer Vou quebrar a pedra Que vai vir Pestante pedra Aí Boa Vem Deixa eu melhorar A minha estamina Só uma flechadinha Só para chamar atenção Opa Queio Beleza Já dá um dano Já na cabeça Caiu Já era Caiu Abelão Não foi boa Tartinha Tartinha Pelo menos Era fazer algum Vem Vem Exato Amiga Mas não vai rolar Temos aí Cinco zumbis Estão Estão Vindo Vindo que vindo Caiu Porque ela era Caiu Já era Sebra de vivência É o extremo Semente Carne podre Aqui Olha aí Tem um bioma verde Do ladinho da neve Bem pertinho do deserto Tem tudo que a gente precisa Opa Um viado lá Não Zumbi Tirei que era um viado Vai precisar de couro Daqui a pouco Para formar Lá tem aquela casinha Vamos ver se tem Se de repente tem Uma forja lá Para a gente queimar Alguns metais Muito importante Ter essa forja No início do jogo Já fiz a pá Já fiz a pá Beleza Aqui já vamos dar Scrap nessas coisas repetidas Esse aqui dá Scrap Vamos subir lá Vamos ver se tem Opa O que eu achei aqui Vamos coletando Vamos naquela casa Ver se eu acho a forja Bem daorinha Todo dia serão mais ou menos 20 minutos Então De série Na verdade 20 minutos Em cada vídeo E aqui já era Quebrou meu negócio Mas os vídeos Serão nessa média Caraca gente Não tomei dano Nossa senhora Não sei porque O bicho me acertou Não sei porque Ele me acertou Caraca 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 Vocês viram isso Nossa Agora sim Me borrei Todo Por pouco O Abut Não me matou Lembrando que A série Não é hardcore Então eu posso morrer Vou tentar evitar O máximo Não vou me atirar De cara Mas não tem problema Morrer A série continua Da mesma maneira Sai daqui Já tá no chão Sai daqui Sai daqui Bicho chato Nossa tem muito zumbi Por aqui Aquela casa Tem que ter Eu vou seguir Pra aquela casa Tem que ter Uma forjinha Pra nós Mano que o mapa É aleatório Toda vez que eu começo Um novo jogo O mapa muda Então Toda vez É uma descoberta Opa Um casaquinho Ó Pro frio Boa Já dá pra gente Se aventurar na neve Vamos comer isso aqui Daqui a pouco Dá pra fazer O suco de yuca E nós vamos ter Que até naquela casa Ó Temos que Eita Cuidado Uma estradinha Deve ter uma cidade Pra lá Bastante Flecha Ó Vamos lá Boa Acho que já tinha me visto Morre mulher Cai que já era Cai que já era Cai Boa Boa Aí Passamos de nível Galera Muito bom Tá Tamo evoluindo Legal já Fiz a machadinha Vamos comprar um nível Agora de arma Pra gente fazer um arquinho Melhor pra gente Já pra aumentar O nosso dano Sobrevivendo Sobrevivendo Temos uma lanterninha Já produz esse daqui Também Cadê o nosso arco Nível 50 Estava nível 25 A gente já dobra A quantidade de coisas que a gente consegue fazer Bom gente Já deu pra hoje o vídeo Então chegamos Quase 22 minutos Quero agradecer imensamente O apoio de todos vocês Como eu falei Muito importante Nos próximos 30 dias O canal vai estar em avaliação Por vocês Por mim E espero que vocês gostem Dessas novas séries Então já Seven Days Abaixo de zero Onde teremos que construir O nosso bunker Subterrâneo Dentro da neve E claro As outras séries do canal Dark and Light E Ark Survive Evolved Um grande abraço Muito obrigado E falou Onde teremos que construir